Existe diferença entre uma criança não verbal e uma criança não falante? Essa é uma dúvida frequente, porque muitas vezes as crianças falam. As crianças autistas com 2, 3 anos de idade, que estão com uma série de atrasos, às vezes falam. Às vezes elas cantam música, às vezes elas aprendem a falar água, mamãe e muitas outras palavrinhas, porém não usam essas palavrinhas para se comunicar. Por exemplo, ela sabe falar água, mas ela não consegue associar aquela sensação ruim que ela está no corpo dela com um pedido para alguém dar água para ela. Ela muitas vezes escala coisas, vai atrás, puxa os pais ou os cuidadores como ferramentas para conseguir o que elas querem, mesmo sabendo falar, mas elas ainda não associaram que é mais fácil que ela use esse recurso para conseguir o que ela quer. Porque para ela não é tão simples assim. Às vezes ela fala mamãe, mas ela não consegue chamar a mãe quando ela precisa de ajuda, de cuidado ou de carinho. Muitas vezes também essa criança fica falando sozinha trecho de filmes, de desenhos ou até alguma coisa que ela ouviu da casa, fica repetindo, mas sem a função de comentar, de fazer diálogo, fica fazendo isso sozinha, por até algumas vezes autoestimulação. Essa é uma criança que fala, mas ela não é verbal, porque ela não usa com a função comunicativa. E outras vezes a gente tem crianças que não falam nenhuma palavra, às vezes, e que se comunicam muito bem, através de gestos, de mímicas, através de sistema de comunicação alternativo, aumentativo, que são as pastas, a mais frequentemente usada, mais popular, uma das mais pesquisadas é o PECS, o sistema de comunicação por trocas de figuras que é o PECS, tem outros também em tablets, hoje em dia em celulares, que são recursos que essas crianças podem usar para pedir coisas, para mostrar, para fazer comentários, para fazer perguntas, para dar respostas para a gente e elas podem ser muito, muito úteis. Claro que a escolha para saber como e quando usar precisa muito de um fonoaudiólogo especializado, de uma equipe multidisciplinar com, no mínimo, fono e terapia comportamental. O próprio casal que inventou o PECS era composto por uma fono e um analista do comportamento, que é uma pessoa que faz terapia comportamental, porque essa junção é o que dá a liga na comunicação, não adianta só um ou só o outro. Por quê? Porque falar, como a gente está vendo com falantes não verbais, não é só emitir sons, envolve comportamento social também, envolve entender que a comunicação passa pelo outro, que a comunicação precisa ser feita por outros motivos, não só por emissão de sons. A comunicação funcional envolve troca, envolve bate-bola com o outro, envolve perguntar, saber resposta, conseguir coisas através dessa comunicação. Por isso que é importante que os pais também sejam capacitados e envolvidos em todo o tratamento, para que a criança saia do centro que ela tem, estimulação com profissionais e venha para casa fazendo as mesmas coisas que foram feitas com ela lá, para ela promover generalização de aprendizado. Então os profissionais precisam ensinar os pais a fazer também. Isso é condição para uma melhor evolução da criança. Me preocupa muito quando os pais falam, mas eu não sei o que acontece dentro da sala, mas ninguém me explica nada. Os ganhos são muito maiores com a união de forças. É importante os profissionais saírem dessa bolha de não, eu sei, se eu passar o que eu sei, eu não vou mais ser útil. Não, é minha área, não, é a área do outro. Todo mundo junto é o que faz a diferença, sempre. Contem comigo nessa, se inscrevam no canal e fiquem atentos porque novos vídeos vão surgir sobre esse assunto. Um beijo grande, tchau, tchau!